O Pentaceratops tá olhando pra ele, ele tá olhando o Pentaceratops Ih, rapaz Pentaceratops chegando devagarzinho Metricantossauro estático olhando Rapaz do céu, o bicho vai pegar aqui dentro Ó, o Metricantossauro já não gostou Tá sang... Tá ainda com ferimento lá na coxa do último combate contra o... Nossa, cara, que imagem linda, véi Nossa, que imagem linda, cara Pelo amor de Deus Cara, eu devia ser cinegrafista, mano Fala aí, sobreviventes, tudo tranquilo? Bom, pessoal, finalmente estamos voltando aqui com a nossa série de Jurassic World Evolution Olha aqui o nosso paddock, como que está o nosso cercado, né? É um cercado que eu já vou colocar aqui pra fazer os dois Apatossauros Que é necessário pra essa missão de comunidade científica Olha lá, a comunidade científica E nessa missão, como vocês podem ver, eu tenho que colocar dois Apatossauros Colocar quatro Triceratops, um Metricantossauro Três Quentossauros e dois Pentoceratops com 100% do genoma E tem o porém deles estarem sempre no mesmo cercado Claro que não vai dar certo Principalmente pelo Metricantossauro, né? Dinossauro carnívoro junto com os herbívoros E o Pentoceratops, porque o Pentoceratops, pessoal, ele vai... Eu vou precisar fazer mais Isso eu já sei porque um dinossauro que nem ele Não gosta muito de ficar sozinho Sem muitos da sua própria espécie Mas também não gosta de ficar com uma aglomeração muito grande De outros dinossauros, de outras espécies Então, se não me engano, são no mínimo, eu estava vendo São no mínimo quatro Pentoceratops É, se não me engano, é isso São quatro Pentoceratops no mínimo Então, além dos dois que eu vou ter que fazer da missão Vou ter que fazer mais dois pra eles terem um conforto E ainda vou ter que ficar de olho nos outros dinossauros, né? Afinal de contas, ele vai sair quebrando tudo, né? Eles vão sair querendo destruir toda a cerca É por isso que já até coloquei cerca elétrica E, pessoal, enquanto vocês vão vendo o que eu vou fazer aqui, ó Já tem aqui o fóssil de Sukimimo O Pentoceratops aqui já vou conseguir 100% também Enquanto, pessoal, eu vou fazendo essas coisas Eu vou conversando com vocês Porque, ultimamente, eu não tenho... Essa semana que passou, eu acabei não movimentando muito o canal E a explicação é uma explicação muito boa Porque está tendo bastante cão pra mim Pra eu poder estar adestrando Pra eu estar passeando Pra quem ainda não sabe, eu sou adestrador de cão Então, quem tiver cão aí na grande São Paulo aí A ciência não só requer experimentação Mas também observação No seu caso, estou gostando do que estou vendo Continue assim Ah, sim. Muito obrigado, senhora Vou continuar assim Bom, então, está vindo bastante... Ó, o novo genoma concluído do Pentoceratops 100%, já posso fazer Colocar a multa aburraçada aqui Que também já está terminando Então, pessoal Está vindo bastante cão pra mim Está tendo bastante cliente E, como vocês sabem O YouTube não é minha renda principal Minha renda principal são os cães Então, eu estou trabalhando E é por isso que, às vezes, eu fico sem... Sem... Sem postar alguma coisa Mas vocês fiquem tranquilos Porque eu sei do que vocês querem Eu sempre priorizo o Arquidex Projeto o Arquidex Agora o Arquihistory também, né? E eu vou te falar aí O Arquihistory deu um trabalhão pra fazer Que vocês não têm noção Foi muito mais chato do que eu pensava Mas... É... Fazer o quê, né? Tem um estegoçado aqui que morreu Fechou com classe Pois é, meu filho Fechei com classe Esse estegossauro aqui está morto Deixa eu já tirar ele daqui Mas eu ainda não posso fazer mais estegossauros Eu vou ter que, né? Vou ter que fazer depois Se não me engano, eu não tenho nem 50% Do genoma do estegossauro Pra poder fazer algum, né? Mas ok E vou começar a colocar aqui os triceratops, pessoal Então é só por isso mesmo Que não está saindo o vídeo, tá? Com tanta frequência, sim Mas fiquem tranquilos Que eu não abandono vocês, tá bom? Vocês sabem que eu amo muito vocês Então, pessoal É isso aí Vou dar uma cortada aí Porque vocês já viram muitos triceratops E já já eu volto Bom, pessoal É... Eu estou fazendo aqui uma transferência de dinossauro, né? Eu estou levando todos os estegossauros Que estavam nesse... Nesse cercado Pra... Pro outro cercado O cercado onde estão os outros estegossauros Deixa eu aproveitar Vocês vão ver que eu melhorei bastante Pratiquei muito E só porque eu falei eu errei Então deixa eu colocar um pouquinho mais pra cima Olha só Atenção Eu acertei, tá vendo? Maravilha Cara, eu melhorei bastante Ai, ó Melhorei bastante Isso é louco, velho Isso é louco, mano Nunca mais vou ter dificuldade com esse negócio Bom, vamos lá, pessoal Então Eu estou transportando Porque eu pretendo Logo depois dos pentaceratops É... Dessa missão acabar Eu transportar os pentaceratops Pra esse cercado E como eu tenho dois cercados com estegossauro Não tem pra quê, né? Até porque Os estegossauros são bem chatinhos de criar Tenho alguns apatossauros aqui já pra liberar Eu espero, sinceramente Que só seja dois apatossauros pra liberar Tem quentrossauro aqui com 100% Acho que eu já vou fazer o quentrossauro Já aproveitar Que vai liberar os apatossauros Já põe os quentrossauros aqui pra fazer E com vocês, senhoras e senhores Com muito orgulho Littlefoot, o apatossauro Tá aí, pessoal Lindo demais O social dele tá baixo Deixa eu dar uma olhada São três animais De três a sete apatossauros No grupo social Então eu já vi que eu vou ter que fazer Mais um apatossauro, né? Então deixa eu já Mover um pouquinho essa câmera pra cá Porque tem muita floresta Aqui eu acho que eu vou tirar um pouco Daquela floresta Pra gente poder visualizar melhor Então, pessoal Mais um apatossauro aqui no parque É, pessoal Não tem como não ver essa cena Ver um apatossauro E acabar Não lembrando da cena do Jurassic World 1, né? Bom, mais um quentrossauro aqui Agora já liberou aqui o apatossauro Eu poderia fazer o metricantossauro já Mas claro que eu não vou fazer Eu vou fazer mais um apatossauro E vou tirar Essas árvores aqui Que estão Atrapalhando a nossa visão aqui Obrigado, senhora Obrigado por me falar Que a entrega foi feita Bom, então o apatossauro Tá caminhando ali Vamos ver Olha só que maravilha Ele tá indo em direção à água Afinal de contas Todos os dinossauros Depois que são liberados Vão diretamente pra água Vão diretamente tomar água Então aqui os quatro triceratops já estão aqui Mais dois apatossauros Faltam um metricantossauro Mais três quentrossauros E dois pentaceratops E óbvio que eu vou ter o adicional De um apatossauro a mais E dois pentaceratops a mais O quentrossauro eu acho que é três Mesmo olha só como o cercado já tá grande aqui Em questão da população Porque os estegossauros aqui Eles ficam bem separados Pessoal, às vezes E às vezes eles acabam escapando Porque eles estão separados dos demais Se sentem sozinhos E acabam causando a maior algazarra Aqui no meu parque Então Tô movendo todo mundo pra lá E eu acho que esse aqui vai ser A última gota, né? Esse estegossauro aqui vai ser a última gota Que não vai fazer o copo transbordar Vocês podem ficar tranquilos E agora, meus senhores Nós temos mais um Mais um não Nosso primeiro Quentrossauro Olha aí, pessoal Menino, que pescoço maguinho Vamos lá A população tá baixa A social tá baixa E eu espero que ele não fique tão Fique bravo tão rápido, né? Aqui, ó A população de ação Três mesmo Então, ótimo Os quentrossauros aqui Já vão dar Já vai dar conta do recado Bom, pessoal Segundo quentrossauro aqui Já lançado O terceiro vai demorar ainda um pouco, né? E pra ser sincero Eu espero que o conforto deles Dê uma segurada, né? Que eles consigam aguentar a bronca aí Esperando o terceiro Quentrossauro aparecer Né? Eu Agora com a experiência Que eu tô tendo Com os estegossauros Nossa, o conforto dos estegossauros Baixa muito rápido São muito temperamentais Pelo amor de Deus Bom É o seguinte, então Então vamos aqui na operação Vou colocar um pouquinho Mais de comida Pra Pra esses dinossauros Eu acho que eu coloquei já De cabra Pro metricantossauro Eu acho que já Bom, enfim Não sei, né? Vamos lá Deixa eu ver o que mais temos pra fazer Aqui Eu vou colocar aqui Pros apatossauros Os coxos, né? De alimentação Eu sempre esqueci Alimentador, né? Mas eu falo coxo de alimentação Porque tô acostumado com arco E deu tempo, pessoal Aí está Quentrossauro No parque Pra vocês Mais um O terceiro quentrossauro Que nós temos até agora Olha só, pessoal Sem as árvores Realmente ficou muito melhor Ver o apatossauro saindo Bom O apatossauro está aqui Deixa eu dar uma olhada nos outros E o conforto É, o conforto tá baixando Mas acho que Não vai mais baixar agora, né? Que tá com o terceiro Os quentrossauros estão ok Os triceratops também estão ok, né? Só pra olhar o conforto deles E chegou a hora De colocarmos o pentaceratops Então Senhoras e senhores Com vocês Pentaceratops No parque Misericórdia Misericórdia Só eu que acho O pentaceratops Muito feio Nossa, é magro demais Jesus amado Olha aí Parece o quasímodo, velho Você é louco Bom, vamos lá Mais uma vez Mais um Pentaceratops Vamos lá Os chifres são daora O escudo é daora Mas realmente ele é muito feio Ainda bem que eu já deixei O terceiro Pentaceratops já pronto Aqui pra fazer, pessoal Esse aqui eu não vou deixar Vocês verem não Que vocês já viram um, dois Então Ainda bem que o grupo social dele É três Eu precisava que era quatro Agora eu tenho que colocar Já o metricantossauro Não vou mais poder adiar Isso eu vou colocar Deixa eu ver aqui Tem o gene de bosque De taiga Deixar o de bosque mesmo E É isso aí Só falta isso E então Estaremos prontos Pra ver o que vai acontecer Com todos esses dinossauros No mesmo cercado Eu também vou ter que Depois Liberar um carnotauro Com modificação De aprendizagem intuitiva Vou esperar o espinossauro morrer E aí quando o espinossauro morrer O carnotauro vai ficar lá No outro parque E como vocês podem ver Realmente O grupo social ainda está ruim Mas vai melhorar Lá está os pentaceratops A população Como eu falei pra vocês Olha só Então eu vou ter que segurar As broncas aqui Com esses Com esses pentaceratops Aqui com Com A população Mais alta Vai acabar caindo Muito rápido O conforto deles Então eu vou ter que aguentar As broncas aí Se possível Acabar sedando eles Bom pessoal Já está pronto Aqui o metricantossauro E agora é a hora da verdade Do Woody Bom vamos lá ver Metricantossauro com vocês Holocausto preparado Bom cientista É um bom observador É isso que queremos fazer agora Observar Mantendo o bem estar Dos dinossauros alto E minimizando a dispersão Na comunidade Não sei quanto a ciência Mas você está dando um espetáculo Algum deles já devorou Um ao outro Dá pra prever Quando vai acontecer Pra gente vender Ingressos É Você é louco Os caras não estão nem aí Pelos dinossauros se matarem Você viu que os caras Estão nem aí mesmo Bom deixa eu pegar aqui O veículo E ir rápido E ir rápido Pra sei lá Na verdade Eu estava pensando Em acabar sedando Os dinossauros Mas acho que isso não rola Eu tenho que garantir Um cercado adequado Pra esses quatro dinossauros Então qual que é o meu plano Eu vou lá E vou ficar Quando eles entrarem Em combate Eu vou começar A tirar O medicamento Pra vida deles Recuprar Então eles podem ficar Se atacando Que eu vou sempre Estar curando Um ao outro E vocês viram Que da hora Cara Que é o O Metricantossauro De bosque Cara Muito louco mesmo Agora deixa eu só Ver onde eles estão Metricantossauro Tá ali Ok Então Parece que Né Não tem nada De anormal Por enquanto Quatro minutos Vou ter que resistir Quatro minutos Aqui Depois eu não sei O que eu vou fazer Acho que eu vou vender Esse Metricantossauro E como eu falei Pra vocês Vou passar Os pentaceratops Pro cercado Dos estegossauros Bom Lá está a cabra Ó Já era Ligou Cara Muito louco Nossa E a foto foi muito boa Também Muito boa É louco É obrigado senhora Bom vamos lá Vamos tirar aqui Mais uma foto Que ele está comendo O que ele está comendo ali Cara a cabra está No pé dele Ele está comendo o que Ali do outro lado Está olhando pra mim Deu uma olhada Está farejando Ih rapaz Eu só espero que ele não esteja farejando Está olhando pra mim senhor O que foi O que passa cabrono Lá vem ele O que ele quer O que ele está olhando Está olhando alguém Nossa Ele está olhando o quentrossauro Velho Será que eles vão engajar Uma luta Cara Metricantossauro Contra quentrossauro Lá vem ele Ou será que é o pentaceratops Pentaceratops também Não é uma boa Ih rapaz Dinossauro morto Espero que eu não seja aqui Olha o Metricantossauro Vai engajar mesmo Com o quentrossauro Isso é louco Vai começar pessoal Vai começar as brigas E é melhor agora Eu já ficar de zóio neles Aqui Melhor eu ficar de zóio Neles Calma 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 Já a primeira Já foi Caramba Já deixou um rasgo Ali nas pernas Do quentrossauro Quentrossauro Dando uma rabada Aí No pescoço Do Metricantossauro Bom pessoal Deixa eu parar De dar uma De cenegrafista Aqui Deixa eu já atirar Que eles já estão Apaziguando Eles não vão Terminar essa luta Deixa eu encher A saúde deles aqui Olha só Nossa quase eu consegui Nossa o metricantossauro Ficou bem fraco Da luta contra o quentrossauro Beleza o quentrossauro Acho que não está mais Com a vida baixa Com a saúde baixa Nem o metricantossauro Então eu vou ficar só Administrando Aqui a vida A saúde dos dinossauros Agora o metricantossauro Vai Vai se alimentar um pouco Olha só O estado que está a perna Do metricantossauro Também pessoal Toda ensanguentada E Bom Eu acho que agora Está comendo Eu acho que não tem Mais necessidade De dar Caramba Eu errei um tiro Que não precisava errar Ó Outra vez Só porque eu falei Que estava bom Bom E a pior que agora Aqui tem Pentaceratops Então se ele engajar Com o Pentaceratops Pode ser mais perigoso Para ele O reforço aqui Máximo da saúde Já está Já está tudo ok Aqui Ele já está Com o reforço máximo E Vamos ver agora Ó Pentaceratops Está olhando para ele Ele está olhando Pentaceratops Ih rapaz Pentaceratops Chegando devagarzinho Metricantossauro Estático Olhando Rapaz O céu O bicho vai pegar Aqui dentro Ó Metricantossauro Já não gostou Está Está ainda com ferimento Lá na coxa Do último combate Contra Nossa cara Que imagem linda Nossa Que imagem linda Pelo amor de Deus Cara Eu devia ser cinegrafista Lá vai Vai começar a luta Deixa eu chegar mais perto Aqui para poder curar Os senhores aqui Que vão engajar Uma luta Beleza Nossa A saúde já baixa Você é louco Muito rápido Deixa eu já atirar nele aqui Para ele manter 20 segundos 20 segundos já Maravilha Ó Que caramba Olha só O que uma coxa do cara Está Do metricantossauro Está Você é louco Ele está muito ferido Muito ferido mesmo Nossa Se eu deixasse Esse pentaceratops Ia destroçar Aqui o metricantossauro Não ia ter como Não ia ter como Caramba meu Já acabou senhor Chega Beleza O pentaceratops Vazou O metricantossauro Nossa O metricantossauro Está só o caco Você é louco O judiário Do metricantossauro Olha Está indo com o O rabo arrastando Pelo chão Quer nem saber Esse aqui está louco Bom Já era para ter terminado A missão né Acho que já era para ter terminado Por que não termina logo Ah é porque eu não saí do jipe Está aí pessoal Missão concluída A comunidade científica Três milhões Mamecossauro Já disponível Pessoal É isso aí Acredito que temos um ecossistema Plenamente funcional Esse era o meu plano E agora podemos vê-lo funcionar Você trabalhou bem para mim Comigo Agradeço por isso A natureza não tem repulsa pela ordem Tem repulsa pela previsibilidade A rotina leva a estagnação Que leva a atrofia Que leva a extinção Até que alguém inteligente o bastante Para saber que não deve mexer com isso Seja tolo o suficiente Para tentar enfrentá-la Meu Deus do céu Cara Ela ainda falou que eu trabalhei Estou perplexa Você conseguiu Fez de tudo o que podia Pela divisão de ciência Duvido que nossa pesquisa Volte a ser como antes Não acreditava ser possível Que existisse alguém Com a mesma paixão que eu Pelo trabalho Pelos dinossauros Pela integração e uso deles No nosso mundo moderno Mas você provou Que eu estava enganado Ela está me cantando Essa moça está dando ideia em mim Porque eu vou te falar Eu sou casado Ih rapaz Metricantossauro e Pentaceratops De novo brigando Deixa eu chegar logo E acabar com essa brincadeira Agora eu vou sedar Todas as espécies Sua reputação na divisão de ciência É impressionante Tá senhora Obrigado Mas pela mão de Deus Deixa eu Primeiramente aqui Maravilha Sedado Metricantossauro Pentaceratops Agora acho que não vai mais brigar não Vazou Calma senhor Calma que eu tenho que acertar o senhor também Que o senhor vai sair dessa jaula aí Ah mas vai sair mesmo Não vai ficar aí nem a pau Vai nem a pau Senão eles vão destruir o meu parque Vão destruir minha jaula E o Metricantossauro aqui vai dar Deus Eu vou vender ele Não vou ficar com ele não Não vou ficar com ele não E... Bom pessoal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Com essas tretas De Metricantossauro Com Kentossauro Com Pentaceratops Eu espero No próximo episódio Já tá com tudo em ordem Pra colocar esse Carnotauro novo Eu vou tentar encontrar O Carnotauro Ih rapaz O Pentaceratops já tá destruindo Minha 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 Será que foi ele que matou a cabra? Não né Deve ter sido o Metricantossauro Já pensou? Ele atropelou a cabra Você é louco Nossa Tô errando uns tiros aqui Que não Nossa Só porque eu falei Que eu melhorei Caramba Agora não vou acertar daqui Não Bom Eu não vou acertar daqui Pessoal Mas depois eu faço isso E eu espero que vocês tenham gostado Pessoal De mais esse episódio De Jurassic World Evolution Não se esqueçam de dar o like Deixar o like Comentar Compartilhar E é claro Se inscrever no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar Com mais um vídeo De Jurassic World Evolution Muito obrigado